Os nossos queridíssimos Thales e Cristiano! Somos nós, meu filho! Somos nós! Aí fala bonito, hein, Bonfim? É tudo ensaiado e não pode errar, porque é a apresentação, meu brother! Thales e Cristiano, fiquem à vontade para responder a ordem de vocês. Eu quero saber quando que surge esse encontro. Vocês se conhecem da época de escola, da infância, da igreja, namorou uma irmã da outra. Como é que foi que se encontraram e formou Thales e Cristiano? Conta pra gente! Então, rapaz, a gente se encontrou, meu irmão nasceu primeiro, aí depois eu nasci depois. Aí eu tô se encontrando ali, nós somos irmãos, velho! Nós somos irmãos, confio! Vocês são irmãos e são de São Paulo, mas são criados e moram em Paraná, no Paraná! Não, hoje nós estamos em São Paulo. Hoje nós estamos em São Paulo, mas a gente tá sempre em São Paulo e ficamos naquela coisa. Vai pro Paraná, volta pra São Paulo, vai pro Paraná, pra São Paulo e estamos em São Paulo de novo. Isso mesmo! Nossa, raiz sertaneja, a gente fala que é uma raiz paranaense, né? Ok, mas aí eu te pergunto, ser irmão, ser artista, qual é o lado positivo e qual é o lado negativo? Por quê? Ensaiar junto, conviver junto, desde pequeno, cada um sabe o defeito do outro, cada um sabe aonde é mais agitado, aquele que é mais rápido, aquele que é acelerado, aquele que aprende a música rapidinho, aquele que já se perde. Fala pra gente essa convivência. Conta pra gente aqui hoje. Eu vou falar pra você assim, Bonfim, é muito fácil conviver com a pessoa já sabendo os gostos, o pós e o contra. Os limites também do outro, nós já conhecemos. O ruim é quando você vai fazer uma dupla com o outro rapaz, você não sabe da pessoa, não sabe qual que é o costume da pessoa, qual que é o, sei lá, você não sabe nada da pessoa, aí fica mais difícil. Como a gente é irmão, eu já sei até onde eu posso ir, ele sabe até onde ele pode ir, e a gente tem o briga e beijo ao mesmo tempo, tá ligado? Não tem aquele negócio de brigar e virar a cara, não. É mais fácil brigar com ele do que com a nossa mulher, né? Porque a gente briga mais hoje, mas a gente é muito mais feliz que a briga. A gente tem uma conexão muito boa, a gente tem uma vibe muito iguais, a gente tem o mesmo sonho, a mesma luta, um cobre o outro, o mesmo pensamento, o mesmo sonho, é um sonho só, nós costumamos dizer que é um sonho como se fossem gêmeos. A nossa sorte é essa, eu acho que a gente é como se fossem gêmeos mesmo de alma, sabe? E graças a Deus tá super certo, tá muito certo isso aí. Que bacana. E aí eu te pergunto, quando vocês falaram, quero seguir o rumo artístico, o meu sonho é ser artista, eu quero cantar pai, mãe, madrinha, tio, tia, todo mundo apoiou, ou a galera falou assim, meu filho, não, artista não, esse país pra artista é complicado, vai estudar, vai ser professor, vai ser arquiteto, vai ser médico, vai ser engenheiro. Alguém foi contra? Não teve contra e nem pós, na verdade, nem a favor, na verdade, né? Ficou meio termo, vai, faz o que você quer, quer cantar, cante, ah, não canta não, porque isso não é bom não, graças a Deus. Na verdade, nossa mãe falou pra mim assim, estuda, meu filho, mas nós atendeu o estúdio, entendeu? Aí depois fazia o estúdio, foi gravar, foi cantar. Maravilha, maravilha. E aí eu te pergunto, vocês na época de escola, era aquela galera que agitava o recreio, que pegava o violão, era aquela galera que animava, que a professora já separava, falava assim, opa, Thales, vem aqui, porque é você que vai agitar aqui. A bandinha da escola, o 7 de setembro, a cantata de Natal, era... É assim, eu já fui mais na escola, eu já fui mais amigo dos caras, já fui, assim, bem visto, né? Fazia as bagunças, mas eu fiquei sabendo umas histórias desse caboclo aqui, que eu vou falar pra você, botava o terror, os molecados, eles apontavam na ponta da escola, os molecados já se recorreram um para um lado, um para o outro, inventaram. Não, 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 não é assim, não. Na verdade, no tempo de escola, eu sempre fui bem amigo, eu sempre, igual hoje, sou amigo de todos, mas eu era um pouquinho meio de pavio curto na época de colégio, sabe? Tinha aquele grupo de caras mais brabo lá, mas não mexia comigo não, porque sabia que se mexer esse negócio ia ficar feliz. E aí eu te pergunto, quem era o mais esforçado, que tirava nota boa e quem era o mais preguiçoso? Aquele que a mãe e o pai tinham que falar assim, meu filho vai ler, vai estudar, vai pegar o caderno. Tinha isso ou não? É igual. É igual. Um ajudava o outro. Era uma dupla desde o início. É, a gente teve uma família, Bofim, que nós fomos criados só pra nossa mãe, né? Sim. E como todas, como a maioria das mães brasileiras, né? Que criou seu filho sem pai do lado, né? Quer dizer, minha mãe deu todo o suporte pra gente, graças a Deus, nunca faltou, né? E se não, pra gente, na verdade, o que é o certo, o que é o errado. O que é o certo, o que é o errado. Cara, e ela foi trabalhar. E nós, nossa cabeça foi nosso guia, entendeu? Nós fazíamos lição, porque a gente sabia o que tinha que fazer, às vezes nem fazia também. Não teve aquele negócio da mãe ficar pegando no teto, ter que fazer lição de casa, não. Mas assim, a gente sempre foi bem centrado mesmo. Não sou um cara de boas notas, assim, sabe? Mas, graças a Deus, a gente tirou as notinhas boas também, né? São bons garotos. Ô, maravilha! E arrasaram na música, e a gente daqui a pouco vai querer música também, hein? Agora, conta pra gente, pra galera que tá chegando aqui. Brega Nejo. O Brega Nejo é a mistura do Brega com Sertanejo. Fala pra gente como funciona. De onde vocês falaram, opa, eu quero tocar, cantar Brega Nejo. Quero levar esse sucesso pro Brasil. E agora, fala pra gente, abre o jogo. Conta tudo, Thalise Cristiano. Vamos lá. O Brega Nejo veio mais ou menos dessa forma. A gente estava atrás do nosso empresário hoje. Hoje é nosso empresário, a gente estava atrás dele há muitos anos, porque a gente sempre queria gravar um sertanejo com funk, né? E a produtora que a gente tá hoje, o forte deles lá é o funk. Aí a produtora, atrás do nosso empresário, aí conseguimos marcar uma reunião com ele, mostrar uma musiquinha que a gente compôs no violão, mostramos. Então, nós queríamos fazer assim com funk. Aí ele, junto com o nosso produtor hoje, que é o BX e o Vitor Falcão, pegaram e falaram assim, rapaz, essa música é boa. Mas o que tá em alta hoje no mercado, que tá fazendo bastante barulho, é o Brega Funk. O Brega Funk lá do Recife. Lá pra cima. Vamos fazer essa junção, hein, meu irmão? Como nós é bem aventureiro, né? Nós pegamos e falamos, demorou. Aí fez o Vitor Falcão. Rapaz, vou te falar, o Vitor Falcão é um dos melhores produtores que eu já vi, assim, até hoje na música. A gente tem gravado com bastante produtores fera, mas o Vitor Falcão, pra esse meio aí, ele é sensacional. Aí ele começou a fazer aquela batida, aquele negócio, aí o Cris olhou um pro outro e falou, rapaz, misturamos o Brega Funk, juntamente com a Vaneira, com a Rochinha do Sertanejo, e com a pegada e a alegria do Tales e Cristiano. Aí saiu esse Brega Nejo, cara. Lindo que nós estamos gostando e curtindo demais. Um show demais. Que bacana. Rapaz, falou bonito. Falei? Falou bonito. Você arrasou, arrasou. Saiu. E mais ainda é o som. Eu fiquei ouvindo, inclusive a galera que ficou postando, vocês viram o movimento? Quando eu coloquei a arte de vocês, o que teve de gente replicando a arte, colocando, botando a música de vocês. Foi bem bacana. Esse movimento foi muito bom. E eu quero agradecer a essa galera que está aqui conosco, que fez esse movimento durante esses dias todinhos. Desde quando eu coloquei o calendário, lá no domingo, a galera começou a agitar. Isso é muito bom, esse público que está aqui conosco. E aí eu te falo, vocês, quando pensam, o artista que trabalha com música, eu acredito que não é a minha realidade, eu acredito que deva ser um tanto quanto um trabalho bem assim. Cara, eu tenho que pensar naquilo que o público quer ouvir, aquilo que vai ser sucesso, aquilo que vai... É um investimento muito alto, música, e o retorno a gente não tem muito certeza. Se vai dar ou não. Você não sabe se a galera vai curtir ou não. Isso na cabeça do músico, na cabeça de quem vai para o estúdio, deve ser uma interrogação gigantesca, né? Não dá para saber a batida perfeita. A gente fica na procura da batida perfeita, da melodia perfeita, da letra perfeita, do hit perfeito, toda a nossa vida. Se você acertar um, você tem a obrigação de acertar outra. Para a gente, para a gente, todas as músicas que nós soltam, para a gente é um hit, vai explodir, vai ser sensacional. Para a gente é assim. É, porque a gente tem que pensar positivo, né? Mas nem sempre é para o público, né? Que está ouvindo também, né? Porque ele pega um determinado público que gosta, o outro não gosta. E para explodir mesmo, tem que ser mais que gosta do que não gosta, né? E isso é o difícil. E a vida da gente é deitar, a gente deita pensando, meu Deus, quem consertar nessa música aqui? Sabe? Aí vai para o estúdio amanhã, e vai lá, aí não ficou legal, gravou, soltou, deu certo, mas quase deu mais certo tempo que essa loutra melhor. Mas o legal é que hoje, Bonfim, que hoje a gente já está mais calejado, né? Hoje a gente já está mais sentado, mais pé no chão. No comecinho, era meio frustrante quando você soltava alguma coisa e via que não ia, né? No comecinho de tudo, assim, de estar desgredindo. Era um pouco, eu ficava bastante triste, assim, não sei o Cris. Eu também. Mas hoje, graças a Deus, a gente já está bem vivido, bem rodado, já no meio do sertanejo, e a gente está mais centrado e mais com os pés no chão. Bacana, bacana. Nós somos cantores sertanejos, sim, de verdade, mas é cantor sertanejo, como eles são também. E a gente tem a propriedade de falar que no meio do sertanejo há, ainda assim, muito preconceito, está bom ser quebrado ainda, mas é muito mesmo. Verdade. E eu acho interessante a gente colocar isso na roda, essa questão do preconceito musical, porque ele também é muito ligado ao preconceito regional, né? E aí a gente fala de uma coisa que é tão, acho que no atual século é uma coisa tão chata, porque o nosso país é um país continental, são várias realidades dentro do Brasil, e essa pluralidade que é maravilhoso, você ter de tudo nesse país, você ter o sotaque gaúcho, você ter o sotaque de Goiás, o sotaque carioca, o sotaque do Nordeste, isso é maravilhoso, isso é bom demais, e a música é isso, a música, a pluralidade musical é muito boa, muito boa mesmo. E aí eu quero comentar um outro assunto que eu acho bem bacana a gente trazer para a nossa roda, que é o seguinte, como que vocês lidam, meninos, com essa questão toda das redes sociais? Porque a rede social e a plataforma digital, hoje, ela tomou um espaço de uma forma absurda. Não existe mais o famoso comprar o CD, né? Isso é uma coisa que ficou na década de 80, de 90, lá para trás. Hoje em dia, é tudo plataforma digital, a galera tem que consumir o digital, e aí vocês vão ter essa repercussão toda do agido da música de vocês. Como que vocês lidam com isso? E aí entra rede social, repercussão, a galera que manda direct, a galera que corresponde vocês, a galera que vai lá, opa, tweetando, como é que funciona isso na cabeça? Que é tanta coisa, eu fico maluco, mas como que vocês lidam com isso? As redes sociais, cara, dos anos que ela entrou para cá, é um portfólio muito grande para mais artistas, principalmente agora, nessa pandemia, que ninguém está fazendo mais show, ninguém está indo mais viajando para os outros estados, para fazer show, principalmente agora, nessa pandemia, as redes sociais estão vindo com muita força, pode ver que tem muitos artistas soltando uma música atrás da outra, não sei se você está acompanhando também, é uma música atrás da outra porque é um meio que está viralizando e mostrando a dupla para o Brasil, para o mundo afora, né? E eu digo mais, eu digo mais ainda, no tempo de CD, de DVD, havia ali uma massa que só eles vendiam, né? Existiam as empresas, as sertanejas ali, o pessoal, que só eles vendiam CD, só eles vendiam o DVD, hoje, os pequenos cantores têm o mesmo espaço que os grandes têm, a mesma plataforma digital, você entende? Hoje tem esse leque, hoje, o cara que está começando agora, o cara que quer mostrar o seu trabalho, antigamente você, ou era CD, se você não tivesse dinheiro para gravar um CD, meu irmão, você estava lascado, você gravava um... Ninguém ia ver você, ninguém ia ouvir você, hoje não, hoje, além de você ter as redes sociais, ter esse negócio de streaming, esse negócio chique que tem aí, você ainda consegue vender a sua imagem também, hoje tem esse leque para o outro mundo, né? Hoje, eu gravo e lanço igual um artista famoso, não é que vai ver o mesmo tanto de pessoa que vai ver, né? Mas pode acontecer que explode e veja também, né? Quer dizer, igual o outro, isso é muito bom, eu acho que a rede social não dá para viver sem mais longas, mas aí como é que foi eu, porque eu vou fazer, viu? Conexão de Gaia, e eu escrevia, música, né? Hoje não, hoje o povo serve, ah, vou escrever de romance, invento uma história e você vai escrevendo, vou escrever de felicidade, invento a bebê dele e você vai vendo, entendeu? Vou falar de balada, hoje dá assim, hoje o pessoal pensa muito no hit, boom, explodiu, hoje é hit que fala, né? Hoje é hit, não importa se a música vai ficar só um mês, importa estourar o hit, estourar esse mês aí, né? Esse mês, geralmente os pessoal faziam as músicas, compõem as músicas, que é famosa até hoje, que nem Página de Amigo, É o Amor, É Evidência, o fio de cabelo, no meio paletão, pra ser hit, pra ser aquele hit, hoje não tem muito mais esse negócio de sentimento na música não, vocês podem ser isso aí, vocês podem ter certeza. E aí eu pergunto pra vocês, quem na música, independente se é do sertanejo, do brega, enfim, quem da música inspira Thales e Cristiano? Pode ser uma pessoa diferente pra cada um, enfim, fica à vontade. Quem é o cantor que inspira vocês, assim, que desde pequenininho se olha? Eu costumo dizer assim, que a nossa inspiração vem tanto dos pessoal da moda caipira, que é o Tião Carreiro, é um cara que a gente inspira muito na música, desses novos, Zezé, Chitãozinho Chororó, dos atual Jorge Matheus, e vai evoluindo, e quem vem chegando vai inspirando nós, tudo que é bom, cara, é inspirador pra gente, assim, eu costumo dizer. Eu sou, eu sou enfático já, direto assim, de pau, eu sou fã do Chitãozinho Chororó, pra mim no Brasil, no mundo, não tem cantor dupla sertaneja, dupla sertaneja, melhor que Chitão Chororó, o resto é bom, mas Chitão Chororó... Opa! Falou e disse, olha ele aí, ele abriu o jogo. Ô, saudade que eu tava dessa alegria, ô, saudade que eu tava desse móvel, ô, saudade que eu tava dessa polícia, que vem os cabra doce e as meninas terão o chão, 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 não prega nem de pau, pra pras piquita, quita, quita, pra descer, descer, vamoora. Chala ali! Toma o joelhinho e o bonfim É o bregamejo, para! Aor e o bregamejo, menino! Muito bom, muito bom Vamos aplaudir, eu quero aplausos pro Tales e pro Cristiano Aqui na nossa live, a live do Bonfim Hoje na sexta-feira, ô coisa boa Eu quero saber como que é vida de cantor Vida de cantor é assim Quando chega no aniversário da família Todo mundo já fala Opa, canta pra gente aqui uma musiquinha É assim mesmo? Todo mundo Não só na casa não Como na casa dos amigos Em qualquer momento você chega Não pega o violão, pega o violão Não existe convívio Pra ir na casa de alguém Tomar uma cervejinha Tomar uma cervejinha e comer um churrasco É tipo assim, ô Tales, tudo bem, Tales, tudo bem? Vamos lá em casa, vai ter um churrasco em casa Leva o violão, porra Leva o violão A gente tá ensaiando e fazer assim, ó Quando eu vou fazer um churrasco em casa aqui Tem uns amigos nossos aí que trabalham com Que é pedreiro, né? Que é carpinteiro, faz telhado Vou convidar eles Ô fulano, vou fazer um churrasco lá Acerta um bloco lá pra nós Acerta um bloco pra vir em casa? É, ué? Eu vou começar a fazer igual ele O churrasco novo É igual, ué? Oh, maravilha Olha só, o nosso Léo Cruz Que também é radialista Tem um programa maravilhoso Vida de cantor é assim mesmo, tá aqui Léo Cruz, tem que colocar a música dos meninos Pra tocar no programa, hein, Léo Cruz Léo Cruz tá aqui na área O programa dele é bom, bem O programa dele é audiência garantida Tem que colocar a música dos meninos, hein, Léo Cruz Nelson botou aqui Demorei, mas cheguei Chegou na área, Nelson Você sobe de imprensa nossa aí pra ele aí, ó Que ele vai tocar nossa música Esse menino vai falar com ele Vambora, vambora, vambora Bom demais E aí eu também quero saber de uma coisa Conta tudo pra gente Como que tá sendo agora? Óbvio, nós estamos vivendo de live Mas na cabeça de quem é cantor Cantor precisa do contato físico Não adianta Essa troca de energia pessoal Vocês estão no palco Mas estão olhando A galera cantando Aquela vibração, aquela energia Tá tudo fechado Tá tudo parado Os principais estados brasileiros Toda hora é um lockdown diferente Agora, recentemente, em Curitiba Teve mais um lockdown Como que tá sendo pra vocês? E outra, a questão financeira Porque os boletos chegam Todo dia 10 Os boletos chegam na casa de todo mundo E o cantor sem trabalho E aí não é só o cantor O rapaz que trabalha com a iluminação A pessoa da bilheteria Da casa de show O pessoal da limpeza Da casa de show Tá todo mundo desempregado Tá todo mundo sem trabalho Como está sendo? Ah, bom fim É uma situação meio complicada mesmo Pra todo artista brasileiro Todo artista brasileiro Estamos um ano e pouco já Sem cantar, sem fazer shows O cantor, o ator do teatro A galera que mexe com o entretenimento mesmo Todos esses caboclo aí Desculpa dar a palavra aí Só pra ter que falar Ó, tá todo mundo fodido E ó, é o último A voltar a trabalhar Você entendeu? É aquele contato com o povo Que é gostoso Não tem mais Não vamos saber Quanto que vai ter Nós estamos num negócio incerto, né? E a gente vai se virando Do jeito que dá Hoje a gente agradece muito a Deus Que a gente tá na nossa produtora hoje Da produtora X Que Deus me lembre Que a gente tá trabalhando com eles lá E assim a gente vai viver a nossa vida aí Gravando, produzindo Mesmo com esse tempo difícil Que a gente não tá fazendo show Tem um lado bom pra gente Que a gente Nesses tempos Que a gente estamos parados Viemos compondo muita música, cara Temos mais de 30 músicas novas pra soltar Pra quando voltar tudinho Nós já tá Um passo já na frente Produzida Nós já tem mais de 35 músicas produzidas Esse é o lado bom, né? Entre aspas Entre aspas Que a gente compôs E teve esse tempo Fizemos esse tempo todinho Só música Só hit top E pra soltar Quando tudo se acabar Vamos soltar E ser felizes Que a gente merece Nós todo brasileiro, né? E eu vou tá lá com certeza Curtindo Aguardando vocês Na primeira fila Aqui no Rio de Janeiro Porque eu tô ansioso Gente Eu não tô aguentando mais Quando tudo voltar ao normal A gente vacinado Eu falei que eu vou ficar um mês na rua Não vou querer saber de casa Eu vou ficar um mês na rua Largada Tomando gachaça E cantando Eu vou falar pra você, Vitor Vai ser bom Porque é a única forma Que nós temos Porque ficamos aqui no Rio Que é uma realidade Um ano sem carnaval Sem desfile E possa ser que seja Ainda mais um ano Ou seja Mais um ano Se for o caso De vários trabalhadores Sem empregos E tudo mais E a galera que gosta Vai ficar mais um ano Órfão de carnaval Então quando tiver o carnaval Vai ser aquele carnaval O povo vai ficar na rua 24 horas Vai pesar Eu vou ser um desses Tem que ser uma semana Vai ficar logo é um mês O carnaval Eu vou ser um desses Eu vou emendar Eu acho que eu vou estar lá no mês Então vambora A gente vai emendar O réveillon Com o carnaval Mas olha aqui O espaço relax Doida pra sair de casa E ir nos shows Olha, viu? Essa galera toda O espaço relax Olha que é o espaço relax Que tá relax Ela não aguenta mais Ela não aguenta mais Não tem como Você, por mais relax Que você seja Não tem como Maravilha O espaço relax A turma Andando na rua Igual um zumbi Assim, velho Com a cachaça na mão Assim, sabe? Todo sujo Não quero ir embora não Quero ficar por aqui Acabar Uma semana direto Na balada Gente, mas vai ser desse jeito E eu espero Que realmente A gente possa aproveitar Curtir Óbvio A gente vai curtir Com sabedoria A gente tá brincando Mas é curtir Com sabedoria Mas principalmente Pensando nos nossos Os nossos amigos Que precisam E trabalham Com a arte Que não são só os artistas Mas toda essa equipe Que a gente tá mencionando Que é por trás Dos palcos Que trabalha muito E precisa de grana Pra poder manter A casa Manter o financeiro Manter a casa, né? É isso aí Ó o Elton Duarte Falando aqui Alô, rapaziada Top aí Tales e Cristiano A Renata Silva Que tá sempre por aqui É verdade Exatamente Renata Isso aí É verdade Renata Meninos Fala pra gente Um pouquinho É... O ensino de música Eu Não sei nada Sou péssimo nessa área Mas eu tive música No ensino fundamental Lá na antiga Quinta série Na escola A gente era obrigado A ter música E eu lembro que a minha professora Era uma professora muito boa E ensinava pra gente Eu estudava muito Pra poder passar Mas eu não entendia nada Mas isso vocês acham importante O ensino da música Pro menino Pra criança De certa forma A música educa Seria ideal Toda criança ter contato Com a música Desde pequenininho? Eu acho que já tem Você acredita, velho? Eu acho que a criança Já tem o contato com a música A música A gente tem o contato com a música Toda hora, todo dia Assim Eu sei que você tá falando De contato De estudar De aprender Sim, sim, sim Essas paradinhas todas Eu acho que assim A música É o critério Eu acho Se a pessoa quer ou não A música Porque a música Minha filhinha Minha filhinha tem Um aninho Ela entra no YouTube Lá e vai ouvir música Vai ouvir Mundo Bita Ela gosta de música Você vê a música A música é um dom, né, cara? Tem gente que não estuda E o povo Acho que o mundo Sem música Eu acho que não seria tão feliz Não Porque a música É a que faz a gente Sempre feliz, né? E eu acho que na escola Acho que não É o meu ponto de vista Acho que não Na escola Acho que na escola Não Acho que na escola Tem coisa mais Mais importante ainda Do que a música Se estudar linda Eu acho Meu ponto de vista E a criancinha No caso da sua filha Com um ano de idade Você comentou É super interessante A criança Ela tem uma ligação Com a música tão forte Que só em escutar O barulho Ela já começa Opa! Já de alguma forma Já rola uma manifestação E ela não entende Mas ela sabe Que aquilo ali Mexe com ela, né? É bem interessante, né? E essa parte De esse contado Eu tenho uma sobrinha De um ano e pouquinho Então eu sei bem O que você está falando A respeito da sua filha De um ano Inclusive minha sobrinha Esteve aqui Há duas semanas atrás E já vai Não sabe ler, né? Óbvio Mas já vai com o dedo No celular Já sabe mexer em tudo É impressionante A minha filha Um ano e sete Anos Um ano e seis meses Ela mexe tudinho, cara Você vê assim Você parece gente grande Aí vai e escolhe A música que ela quer Aí que nem Na sala Ela começa a dançar Verdade É lindo E aí quando termina E sai Não sei Sai a música que ela gosta Ela vai e me mostra O celular Tipo assim Está na hora De você botar outra aqui Aí eu falei Para o meu irmão Mas eu não sei nada De criança É assim mesmo Quais são as músicas De criança Porque eu não tenho contato Meu irmão Não, é Mundo Bita Bento e Totó São as músicas Da atualidade De criancinha Dessa faixa etária Eu falei Eu não sei Não entendo nada disso Mas enfim É exatamente isso Mas é muito curioso É muito curioso Vamos lá Agora Tem algum ritual Antes de entrar no palco Vocês têm ritual Ou religioso Ou algum costume mesmo Garrafa d'água Comer maçã Tem que levar Alguma figa Ou tem que levar Alguma coisa Que todo show É sagrado Eu e meu irmão Sempre quando a gente Vamos entrar A gente dá força Um para o outro Faz aquela oração Para Deus proteger E dar tudo certo E esse é o ritual Comer maçã também A gente come bastante maçã Antes de entrar no palco Bastante maçã Faz aquelas A gente abraça A gente abraça A gente abraça o outro Ele deseja boa sorte Um para o outro Porque tem que ter Esse boa sorte aí E engraçado E fala um pouco assim Vamos regraçar Engraçado Você que é Também Eu vejo Um cantor Eu vejo Um ator Quem trabalha com arte Eu vejo Um super herói Eu vejo Um super herói Em todos nós Por que que é isso? Porque eu Eu consigo me enxergar Porque eu estou aqui agora Aqui com você agora Eu estou conversando Com a turma Quando eu estou ali E visto a minha roupa E visto a minha roupa Para show É igual um Power Hands Na hora de morfar A gente A gente A gente Entra nos personagens Definitivamente Eu sei que eu não sou mais Esse cara Que eu estou conversando Com você aqui Eu me sinto outra pessoa E eu Converso até mais diferente Sabe Eu não sei explicar A gente A gente Realmente Nós somos sim Como se fosse um super herói Como a gente Tivesse Um super poder É verdade É um turbilhão de sensações Antes de entrar no palco Essas coisas É engraçado Que uma vez Eu estava fazendo um show E eu teci Fui para o camarim Aí tinha um colega nosso Lá que viu Na sua primeira vez E falou assim Velho Nem parece vocês Que estavam lá em cima O que que é aquilo? E eu fui entender também Caramba A gente se transforma Eu me sinto Que eu sou O cristiano Não sou Apenas o cristiano Que estou aqui agora Eu me sinto Que lá em cima Eu sou o cristiano É gostoso É verdade Geralmente Quem convive com a gente No caso Pai Mãe Costuma observar Mais isso E fala Nossa Eu não consigo Te enxergar No palco É outra pessoa E também A terapeuta Minha terapeuta Que sabe da minha vida Que toda semana Conversa comigo Ela vai assistir Minhas peças E tal E até de vez Quando ela entra Nas lives E ela fala Bom fim É completamente Diferente Você é uma outra Pessoa Aí eu falo É profissão É artística Não tem como A gente não E eu não consigo Explicar Eu não consigo Explicar Eu entendo Perfeitamente Não tem explicação Não tem explicação E eu vou te falar Para você uma coisa Bom fim Eu poderia nascer Onze vezes Bom fim Doze vezes Vinte e quatro Trinta e quatro Setenta e duas vezes Eu queria ser Cantor de novo De novo Isso Isso que é Amar a profissão E eu concordo Com você Eu poderia Também Vir nas próximas vidas Se eu tivesse que escolher Eu escolheria A mesma profissão De artista Eu amo Amo Eu amo A comunicação Eu amo A comunicação Eu adoro Adoro me comunicar E a música É uma arte Que eu respeito Muito Porque fala Diretamente No seu íntimo No seu íntimo A música Diretamente Ela mexe Com o seu emocional De uma forma De uma maneira Que vocês não fazem Ideia Inclusive A mensagem Que passa Seja ela Qual for Até a mensagem De extrema alegria Ou a mensagem Mais intuitiva Ou a mensagem Mais É Digamos Debochada Quando é uma música Muito escrachada Qualquer que for A mensagem A música Tem o poder De invadir O ser humano E isso é uma coisa Extraordinária E não é E não é qualquer pessoa Que consegue Executar Isso Não é qualquer Ser humano Que consegue E não é Cantar Somente É interpretar É se expressar É conseguir Levar De uma forma Até espiritual Porque não é Dessa vida Uma coisa Fora do normal É espiritual Eu digo isso Espiritual Mexe com o espírito Da gente Da pessoa Alegra o espírito A música É espiritual sim Porque ela leva o espírito Tem vezes que você Tá triste É tão louco É tão louco Esse negócio Porque as vezes É meu irmão Nós somos quebrados Nós somos muito ruim Espiritualmente falando Triste Quebrado Chateado Quando eu soco no palco Não tem mais nada disso A amiga da gente Que falou pra gente Você estava triste Você estava cansado Estava um milhão Um monte de coisa acontecendo Você sobe no palco E acabou tudo Que nem você falou A gente não sabe explicar Não tem explicação É uma coisa Já aconteceu Só nós temos Que estamos ali Que a gente sabe Como que é Hoje está sendo Um papo de amigos Maravilhoso E eu vou compartilhar Com vocês Que já aconteceu Eu estou Eu já perdi as contas De quantas lives Eu já fiz Já até saiu Uma reportagem Mas eu acredito Que eu já esteja Para mais de 250 lives E eu fiz 200 lives Em início de Início de Abril Agora acho que já passou De 250 Não sei O Iago que está contabilizando Que legal E já teve uma situação Deu De acontecer E sacalha De a gente trazer Esse assunto De Às vezes Meia hora antes De eu ligar Esse aparelhinho aqui Eu estava péssimo Muito mal Muito mal Muito mal Recebi uma notícia péssima Eu estava super 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 mal Chorando 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 E eu por muito pouco Eu nunca fiz isso Estou em quase 300 lives Eu nunca fiz isso De ligar para o meu convidado E falar para cancelar Quase fiz isso Eu olhei para mim E falei assim Não Não Agora é a hora Do Diogo Artista O Diogo Pessoa Humana Ele vai agora Morrer Porque entra O Diogo Artista Depois O Diogo Pessoa humana Volta a sofrer E aí eu fui Tomei meu banho Me maquiei Botei a minha roupa Fiz a live Da melhor forma Quando terminou Como eu sempre faço Agradeci meu convidado Como eu vou fazer com vocês E tudo mais Tirei minha maquiagem Me joguei no quarto E chorei tudo Que eu tinha que chorar E não dormi Aquela noite toda E até hoje Ninguém sabe Qual foi essa live Qual foi esse convidado Nesse dia Enfim Mas eu não posso fazer isso Em respeito ao público Em respeito ao meu convidado Mas eu sei bem O que é isso Isso é a profissão De artista Isso é a profissão De artista Você tem que É superior É divinal É fora do normal Isso é ser artista Porque isso é ser artista Porque se a pessoa Apenas quer ser artista Tem a pessoa Que quer ser artista E tem a pessoa Que é artista A pessoa A pessoa que quer ser artista Não faria live Sim E a pessoa que é artista Fez a live Essa é a diferença Entende? Isso E isso E eu conheço Muitos amigos também Que já Eu tenho uma amiga Até Bem famosa De TV Que ela estava Para estrear Um espetáculo No dia da estreia Simplesmente O marido dela Saiu de casa E ela não entendeu Por que Que o marido dela Saiu de casa Até hoje Ninguém sabe Dessa história E ela tinha Que estrear a peça E ela foi Estreou Fez a peça Lindamente Maravilhosamente Bem E quando ela chegou Em casa Ela desabou E falou Meu Deus O que eu fiz Para esse cara Sair de casa Até hoje Ninguém na mídia Sabe disso E tudo mais Enfim Acontece E a gente está aqui A gente tem que levar Porque o público Merece A nossa função A função de artista O público merece É aquilo que eu falo É igual o ator Pode ter uma pessoa Na plateia Você precisa se apresentar Da melhor forma Como se tivesse Um outro lado Porque o público Merece O público merece E assim é Tales e Cristiano Que sempre está Disponível Para o seu público Agora eu Não vou liberar vocês Sem cantar Mais um pouquinho Não vou liberar vocês Sem cantar Mais um pouquinho Vamos embora Obrigado Rogério Obrigado Rogério Olha lá O Rogério está falando Que adora as suas lives Está vendo O Rogério é maravilhoso A culpa da comida Vamos Manda mais uma moda Para você aqui Mais um breganismo Gente lembrando Corre lá No nosso Youtube Confere nossas músicas lá Se inscreve no canal Dá aquele like Para a gente Que vem moda nova Vem breganismo novo Vamos embora Assim Quem ainda sofreu de amor Não sabe o bem Que a cachaça faz Aliviador Ele ainda tem gostoso E bom demais E quando o álcool subir Aí que elas vão descendo mais Eu fica aí não para Fica, 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 fica Se eu sei de um bar Bota a culpa na bebida Fica aí não para Fica, fica, fica Se eu sei de um bar Bota a culpa na bebida Fica aí não para Fica, fica, fica Se o índio passa, bota a culpa na bebida Fica aí, não para Fica, fica, fica Se o índio passa, bota a culpa na bebida É brega, deixa o pau É brega, deixa o pau É brega, deixa o pau Vambora Coisa boa Noemi falando aí, delícia Noemi, quando isso tudo passar, a gente vai aglomerar Todo mundo vacinado Meninos Eu tenho que agradecer Muito, muito por essa sexta-feira Incrível, muito obrigado Desejo Primeiro, muita saúde Para todos nós, mas muito sucesso Conte sempre comigo Avisar essa galera toda que está aqui Amanhã vai tocar Tales e Cristiano Na Rádio Bicuda 98.7 FM Para quem é do Rio Para quem não é do Rio É só entrar no site da Rádio Bicuda Dá um Google Rádio Bicuda, tu vai ver o site Você vai ouvir a partir de 11 horas O programa Bom Fim de Semana Aí os meninos vão mandar um WhatsApp Falando sobre a carreira e tal A gente vai colocar Logo em seguida vai entrar a música E aí eles vão participar da nossa programação amanhã Do programa Bom Fim de Semana Na nossa Rádio Bicuda A nossa live vai ficar salva Aqui no IGTV Depois o nosso Rio maravilhoso da produção Coloca no canal do Bom Fim É só se inscrever no canal do Bom Fim Que a live fica lá Dá para compartilhar Colocar no grupo da família Dá para mandar para os amigos Fazer aquela bagunça boa E agora é a hora De os meninos falarem Onde eu encontro no Facebook No Instagram Canal no YouTube Solta a propaganda Para todo mundo aí Então, nosso Facebook É Tales e Cristiano A galera aí que está no Instagram Arroba Tales e Cristiano Tem o YouTube Entra no YouTube lá Tales e Cristiano Se inscreva no nosso canal E queria mandar um abraço Para todos vocês Muito obrigado a vocês Que ficaram com a gente aqui até agora E o Bom Fim Deus abençoe Muito obrigado de coração Que live sensacional Muito obrigado Por deixar nós bem à vontade Obrigado Uma coisa boa Sempre Uma live rola bem Uma entrevista rola bem Quando o entrevistador É bom Se o cara trava Nós travo tudo Queria agradecer também Aqui O Bom Fim Toda a nossa assessoria de imprensa Aqui Tá? A Márcia A assessoria aí A Bibi Queria agradecer A Kawane Queria agradecer A Larissa A Lu Dourado aí E a Tabata Também aí Que está com a gente aí Da nossa imprensa Muito obrigado meninas Por aguentar nós aí Marcar todas as lives lindas Para a gente Nosso advogado Batalha Um abraço Nosso empresário Fábio Ferreira Alô BX Vitor Falcão Tamo junto Enfim Um beijão Valeu gente Agradecer Essa galera toda Da assessoria São maravilhosas Um beijo Para essa galera Do bem Um beijo Para todos vocês É domingão Vou postar o calendário De quem vem Na semana que vem Agora Com os nossos convidados O calendário Das lives Tá? Sai no domingo Não vou dar spoiler Hoje Vai ter que esperar Domingo Para saber Quem vai chegar aqui Viu? Meninos A gente fala Bom fim de semana Para vocês Fiquem com Deus Olha só A próxima música A nossa música A gente vai lançar agora Não tem a data ainda Mas é por esse mês agora A gente quer fazer Em primeira mão Com você aqui Viu? Convida nós de novo Aqui E vão estar falando Sobre a nova música Da gente Show Show Só falar Só falar Bom fim Tô com a música pronta Qual é o dia Que nós podemos marcar Beleza? Tá fechado Pronto Então tá bom Fiquem com Deus Viu? Tchau tchau Um abração gente Um abraço Tchau tchau Meu povo Tchau